Os padrões de beleza impostos pela sociedade fazem com que muitas pessoas se sintam mal e tenham uma autoestima muito baixa. Não podemos negar o fato de que se sentir bonito e atraente faz com que fiquemos mais confiantes, facilitando a nossa vida em vários aspectos. Quer uma prova de que tudo o que eu disse é real? Na verdade, vou te dar várias provas de que em alguns casos a beleza pode ser fundamental para o sucesso. O caso de Pio é um dos mais curiosos do nosso vídeo. Nascido em 1984 na cidade de Rugby, na Inglaterra, Pio vem de uma família de músicos. Quando Pio tinha 21 anos de idade, ele já era um empreendedor. Ele conseguiu abrir uma empresa em sua casa, onde trabalhava como agente de seguros. Quem trabalha em casa sabe como são os empregos assim. A pessoa fica sentada e sempre que tem oportunidade, vai até a cozinha para fazer uma boquinha. Pio estava no caminho certo, já ganhava seu próprio dinheiro e conseguia pagar as contas. Era praticamente um homem bem sucedido. Porém, as longas horas de trabalho tiraram de Pio o tempo de fazer exercícios. Ele começou a ganhar muito peso a ponto de se sentir desconfortável com a própria aparência. Foi quando ele resolveu que precisava mudar. Segundo Pio, ele trabalhava cerca de 12 horas por dia. Por causa disso, ele acabou tendo uma lesão no joelho, o que também o impediu de praticar exercícios. Determinado a ter uma vida saudável, primeiro ele mudou sua alimentação. Ele parou de comer pizzas e comidas congeladas, algo bem comum no cotidiano das pessoas. Ele também teve que tomar uma outra decisão importante e resolveu parar de trabalhar em casa. Decidiu dedicar sua vida a coisa que ele mais gosta, a música. Além disso, ele voltou a fazer exercícios físicos, o que fez ele perder incríveis 45 quilos. Dá pra imaginar a mudança na vida de Pio? Mas, depois de emagrecer e deixar a barba crescer, Pio fez alguns posts no Instagram. E suas fotos chamaram a atenção de várias pessoas. O look hipster caiu bem, as tatuagens completaram o estilo e Pio começou a trabalhar como modelo. Atualmente, com mais de 340 mil seguidores, Pio já participou de campanhas para marcas como D.Kill, Diesel e Budweiser. William Pio é a prova viva de que a autoestima pode mudar a vida de qualquer pessoa. Aria Permana E se seu filho fosse a criança mais gorda do mundo, o que você faria? Esse é o caso de Aria Permana, que com apenas 13 anos de idade, pesava 191 quilos. Chamada ao redor do mundo de a criança mais gorda do mundo. Aria começou a ganhar muito peso depois dos 2 anos de idade. Os pais ficaram preocupados e o levaram até o médico, mas os especialistas não conseguiram identificar a causa do crescimento desproporcional. Conforme o tempo passava, a situação ficava ainda pior. Com 9 anos, Aria não conseguia mais andar e teve que sair da escola. A alimentação dele era basicamente regada a açúcar e carboidratos. Mas quando o excesso de peso começou a colocar em risco sua saúde, seus pais resolveram tomar atitudes mais radicais. A dieta fez Aria perder muito peso, mas foi a cirurgia de redução estomacal que o fez emagrecer bastante. A Aria perdeu mais de 100 quilos, voltou para a escola e agora espera por uma cirurgia para fazer a remoção do excesso de pele do seu corpo. Quer ser jogador de futebol? Torcedor fanático do Liverpool? Ele sonha em um dia poder jogar no estádio de Anfield, casa dos Reds. Betsy Ayala Quando Betsy Ayala tinha 34 anos de idade, ela chegou a pesar 118 quilos. Nessa época, ela tinha uma filha de apenas 6 meses de idade e um acontecimento mudou sua vida por completo. Ela flagrou mensagens que o marido trocava com uma amante. Só que além das mensagens que entregavam o romance, os dois se referiam a Betsy como vaca gorda. Isso aconteceu no ano de 2013 e como qualquer ser humano que tem sentimentos, Betsy ficou simplesmente acabada. Mas ao contrário do que podemos imaginar, ela usou o acontecimento como um incentivo para poder mudar de vida. Passou a adotar uma alimentação saudável e começou a fazer exercícios físicos. O resultado não poderia ser melhor. Betsy perdeu muitos e muitos quilos e segundo ela mesmo declarou, Descobrir a traição do marido foi uma verdadeira bênção em sua vida. Atualmente, ela está casada, frequenta a academia pelo menos 6 vezes por semana e convenhamos, a diferença entre o antes e depois é realmente assustadora. Rafael Nunes No ano de 2012, quando uma turista chamada Indy Zanardo passeava pelas ruas de Curitiba, ela foi abordada por um morador de rua que pediu para que ela o fotografasse e o colocasse na internet, pois assim ele teria a chance de ficar famoso. Pois bem, Indy resolveu, atendeu ao pedido do morador de rua e postou a foto em seu Facebook. Depois de 19 horas, a postagem já somava incríveis 18 mil compartilhamentos. Ele tinha sido fotografado em frente à Catedral da Cidade, na Praça Tiradentes. A foto do mendigo, que na verdade se chama Rafael Nunes, chamou a atenção de milhares de pessoas, principalmente mulheres. Com belos olhos e uma barba acerrada, Rafael ganhou diversas fãs. Algumas delas chegaram a enviar sua foto para agências de modelo. Mas qual a história de Rafael? Bom, na verdade ele já tinha trabalhado como modelo, mas depois que começou a se envolver com drogas, se afastou do trabalho. Com 26 anos, Rafael teve contato com um crack. Ele foi internado várias e várias vezes, pois a família acreditava que ele poderia ser reabilitado. Mas depois de fugir da clínica, seus pais não aceitaram mais. Foi aí que ele resolveu ir morar na rua. Segundo ele, já declarou em entrevistas, foram 370 dias morando na rua, passando necessidades e pedindo dinheiro para fazer uso de droga. Mas depois da foto tirada, a vida de Rafael mudou completamente. Atualmente, Rafael é casado com a jornalista Clarissa Couto. Os dois tiveram dois filhos, Tito e Constance. Até o que conseguimos descobrir, Rafael está desempregado, mas quer fazer gastronomia e montar seu próprio restaurante. Riona Kelly Sabe o versículo da Bíblia que diz que os humilhados serão exaltados? Então, acho que Riona se encaixa perfeitamente. Em 2015, Riona Kelly sofreu um derrame que acabou paralisando suas pernas. Ela simplesmente ficou sem todos os sentidos da sua cintura para baixo. Uma triste história, mas que poderia piorar. Ao descobrir sobre a situação, seu marido resolveu se divorciar de Riona. Os dois estavam juntos há 14 anos, mas quando ela mais precisou do marido, ele resolveu deixá-la. Riona conta que o marido entrou com pedido de divórcio apenas 5 dias após sua entrada no hospital. Divorciada, Riona descobriu que poderia demorar entre 6 meses a 1 ano para conseguir voltar a andar. Ela diz que chegou a pensar em desistir, mas encontrou forças nos amigos e nos filhos. Muitos médicos chegaram a dizer que Riona não conseguiria voltar a andar, mas apenas duas semanas depois da sua avaliação e de ter feito algumas sessões de fisioterapia, ela começou a dar os primeiros passos. E mais legal que isso, Riona tinha encontrado uma nova pessoa para fazê-la feliz. Ela tinha conhecido o personal trainer Keith Mason, que inicialmente tinha como objetivo fazer Riona voltar a andar. Porém, a relação dos dois foi além disso. Depois de algumas sessões de fisioterapia, os dois começaram a trocar mensagem para saber como o outro estava. E acredite, eles estão juntos há mais de dois anos. Além de se casarem, eles juntaram os quatro filhos de Riona com a filha de Keith, formando uma família completa. Clayton Bezerra Imagine que você não consiga fechar a boca, falar ou mesmo comer direito. Essa era a realidade de um garoto chamado Clayton, morador de Cubatão, interior de São Paulo. O problema de Clayton acabava refletindo em sua vida social. Por causa da sua aparência, ele se tornou motivo de bullying, além de nunca ter conseguido namorar ou arrumar um emprego fixo. Por causa da sua situação, os colegas de escola acabavam chamando de babão e, às vezes, até de monstro. Mas, para a felicidade de Clayton, toda essa história ficou no passado. Sabendo da situação do garoto, dois dentistas resolveram ajudá-lo através do projeto Corrente do Bem. Da forma voluntária, eles deram a Clayton cirurgias e tratamentos para tentar corrigir o problema odontológico e facial. Os dentistas afirmam que, nesse caso, a deficiência muscular e esquelética causou um crescimento vertical dos ossos da face. Por isso, os maxilares crescem tanto que não comportam uma parte óssea, dentária e gengival. E, consequentemente, ele não conseguia fechar a boca. Até o que sabemos, a cirurgia foi feita no último mês de novembro. Ele estava em repouso em casa e sendo acompanhado por um nutricionista. Agora, os desafios são outros. O dentista disse que Clayton terá que aprender a falar, pois, por causa da má formação, ele nunca conseguiu falar perfeitamente. Todos esses casos nos mostram o quanto o ser humano é capaz e que podemos, sim, dar a volta por cima. Gostou de todas essas histórias de superação? Então, não esqueça de ativar as notificações para ver mais vídeos como esse. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti